E a punição é bater com o popô no chão E a punição é bater com o popô no chão Mais tarde nós se trouva deitado no meu colchão Atenção, atenção O descumprimento das regras pode gerar punição Eu não fui, nem fui eu Eu não fui, nem fui eu O Claudinho me avisou que o bom de todos